Olá, eu sou Elza, apresentadora virtual do canal Innova Plus. Innova Mais News, CNPq e Finep está no ar, trazendo postagens disponibilizadas na internet entre 19 e 22 de dezembro de 2023. Mas, antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal, aqui no YouTube. É rápido e grátis. Ah, você já está inscrito, então, muito obrigado pelo apoio. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades do canal e, ainda, curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Ajude-nos a alcançar a marca de mil inscritos. Vamos às postagens de hoje. Primeiro bloco, CNPq. Notícia número 1, CNPq. 20 de dezembro de 2023. Pesquisa apoiada pelo CNPq estuda os impactos do desastre ambiental em Maceió na economia circular da região. O colapso de uma mina da Braskem perto da Laguna Mundaou, em Maceió, Alagoas, causou implicações sociais, ambientais, humanas e econômicas, segundo a pesquisadora Patrícia Guarnieri, da Universidade de Brasília. O projeto, aprovado na Carta Pública CNPq-MCTI-FNDCTN 18O2021 Universal, tem como objetivo analisar os impactos sociais, econômicos e ambientais da extração de sal de Maceió. Coordenado por Nathalia Levino, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da UFAO, tem como foco o impacto da extração de sal da área de Vergeu, na região de Laguna Mundaou, envolvendo pesquisadores da UNB, UFAO, UFPE e IFE. O projeto visa compreender as implicações da extração de sal e suas implicações para projetos de economia circular na região. Já foram retiradas mais de 60 mil pessoas de suas áreas impactadas devido ao subsídio para extração de sal. O seu objetivo é analisar os efeitos da extração de sal e seu impacto nas comunidades locais, incluindo pescadores e pescadoras da área de Vergeu. Notícia número 2. Poder 360, 21 de dezembro de 2023 A Associação da Amazônia recebe 30 milhões de reais do Reino Unido. A iniciativa Amazônia mais desanunciou parcerias com o Carri-Sart & Innovation e o British Council, ambos do Reino Unido, totalizando cerca de 30 milhões de reais. Os recursos serão direcionados especificamente para o programa Expedições Científicas, que visa documentar a sociobiodiversidade da Amazônia brasileira. A iniciativa é liderada pelo CONFAP e pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, e está com inscrições abertas até o dia 29 de abril de 2024. A Alcarri-Sart & Innovation também apoiará o projeto Expedições Científicas, com um financiamento total de aproximadamente 88,2 milhões de reais. O British Council também investirá em outras iniciativas, como um programa de bolsas de carreira para pesquisadores da Amazônia legal no Reino Unido, com um total de 2,1 milhões de reais para seis bolsas. Outra iniciativa, o Amazônia BRUCA Workshops Grants, visa financiar workshops científicos para apoiar novas pesquisas, projetos e colaborações entre pesquisadores brasileiros e britânicos sobre questões relacionadas à Amazônia. O investimento visa fortalecer as colaborações científicas entre os dois países, promovendo pesquisas e encontrando soluções inovadoras para os desafios enfrentados pela Amazônia. Notícia número 3. CNPq. 22 de dezembro de 2023. Presidente do CNPq acompanha a defesa de dissertação de pesquisador indígena, professor de ensino médio. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, está trabalhando para reduzir o impacto da desigualdade social nas atividades científicas. Uma das ações mais importantes é promover a formação de professores e pesquisadores entre os povos indígenas, promovendo seus conhecimentos. O professor Bugaderob Yambiquará, artista indígena, vem derrotando uma educação decolonial por meio de seu trabalho sobre o grafismo indígena. O programa, que faz parte do PRO-EB, tem como objetivo proporcionar formação continuada para professores da educação básica. O CNPq entrevistou Yambiquará sobre sua trajetória acadêmica e seu trabalho, destacando a importância de abordar os valores dos povos indígenas nas atividades científicas. O texto discute a dissertação do autor, Educação Decolonial, o grafite indígena como caminho para uma visão decolonial. Critica a aplicação da Lei nº 1645-2008 nas aulas de arte e as experiências de estudantes indígenas em escolas não indígenas. A autora propõe formas de apoiar professores e educadores em uma perspectiva decolonial, com foco no grafite indígena. O autor também discute o movimento resistência, coletivo que incentiva os indígenas a assumirem papéis de liderança na academia e na política. Notícia nº 4, CNPq. 22 de dezembro de 2023 CNPq e ANA assinam acordo de cooperação para implementar programa de bolsas e projetos de pesquisa em gestão de recursos hídricos e saneamento. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, assinaram um acordo de cooperação técnica, ECT, para implementar um programa institucional de longo prazo para a contratação de vínculos, com o objetivo de fomentar a pesquisa, a inovação e a melhoria de processos na gestão de recursos hídricos e saneamento básico no Brasil. O acordo visa apoiar programas institucionais de longo prazo para a aquisição de títulos, garantindo o desenvolvimento de estudos, inovações e melhorias em processos e procedimentos que permitam avanços na gestão de recursos hídricos no Brasil. O CNPq tem apoiado a ANA em projetos específicos, como mudanças climáticas, monitoramento de eventos críticos, recuperação de bacias, governança, gestão de recursos hídricos e alocação de água. A parceria garantirá um avanço na contratação de vínculos, auxiliando a ANA na ampliação de suas metodologias de pesquisa e inovação, cumprindo assim sua missão institucional de garantir a segurança hídrica, o desenvolvimento sustentável e a universalização do saneamento básico. Segundo bloco, FINEP. Notícia número 5, FINEP. 19 de dezembro de 2023 FINEP realiza o primeiro seminário sobre neo-industrialização reunindo líderes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em torno do tema. A FINEP realizou seus primeiros seminários teóricos sobre neo-industrialização em novas bases e apoio à inovação nas empresas no dia 19 e 12. Os resultados servirão de subsídio para a 5ª CTI, Conferência Nacional de CTI, que acontecerá em junho de 2024, em Brasília. O evento reuniu diversas partes interessadas, entre elas a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, e o presidente da FINEP, Celso Pancera. O que tem como objetivo analisar os programas e planos de CTI de 2016 a 2023 e fornecer recomendações para o desenvolvimento da INPTI, Estratégia Nacional de CTI para de 2024 a 2030. O evento destacou a importância de considerar não só a indústria, a ciência, a tecnologia e a inovação, mas também o processo de desenvolvimento do país. A natureza e a missão únicas da FINEP foram enfatizadas, com o objetivo de criar uma indústria mais inovadora e competitiva. O presidente do SEBRAE Nacional, Décio Lima, enfatizou os desafios enfrentados pela economia brasileira, afirmando que 94% da economia do país é formada por micro e pequenas empresas. Notícia número 6. Universidade Federal de Goiás. 21 de dezembro de 2023 Centro de Inovação da UFG começa a ser construído no Pontos. O Parque Tecnológico Samambaia da Universidade Federal de Goiás, Pontos UFG, vai inaugurar várias de suas principais estruturas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, e serviços tecnológicos especializados. O projeto, iniciado em dezembro de 2022, visa fortalecer a relação universidade-empresa, proporcionando um novo espaço físico para a atração de empresas de base tecnológica, EBTS, e ampliando a capacidade dos programas de pré-incubação e incubação de startups. O projeto também incluirá espaços compartilhados, como áreas de co-working, reuniões e jantares, salas de reuniões e auditórios. A construção do empreendimento começou em dezembro, após a contratação de uma empresa de engenharia responsável pela construção. O projeto terá duração de um ano e seis meses, envolvendo a construção de um complexo com dois pavimentos, com a maior parte da área dedicada à pré-incubação, incubação e manutenção de iniciativas de empreendedorismo. A nova estrutura também servirá como futura sede da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, líder nacional na promoção de projetos inovadores em parceria com empresas. A presença do CEIA UFG é vista como um importante atrativo para o pontos UFG, pois ajudará a revitalizar a operação do parque e acelerar seu crescimento na região centro-oeste. Notícia número 7. www.defesainfoco.com.br 21 de dezembro de 2023 Investimentos da FINEP em projetos aeroespaciais brasileiros, um avanço significativo para o setor. O governo brasileiro anunciou novos subsídios econômicos de R$ 855 milhões para apoiar pesquisa e desenvolvimento nos setores aeroespacial e de mobilidade urbana. Os contratos, firmados em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, visam estimular o desenvolvimento da indústria aeroespacial brasileira, incluindo projetos de veículos lançadores nano e microsatélites e soluções inovadoras de mobilidade urbana utilizando decolagem vertical elétrica, EFTOLS. O anúncio contou com a presença de personalidades como a ministra Luciana Santos, o presidente da FINEP, Celso Pancera, e o diretor da AEB, Rodrigo Leonardi. A AEB, liderada pelos parceiros da AEB Senig Showbots, liderará a transformação da indústria aeroespacial e promoverá a cooperação entre empresas e instituições científicas e tecnológicas. Os investimentos não impactarão apenas a indústria aeroespacial, mas também o desenvolvimento econômico, educacional e tecnológico do país. Eles vão gerar empregos, fortalecer a competitividade da indústria aeroespacial brasileira e garantir a autonomia do Brasil em tecnologias estratégicas em setores vitais como defesa, telecomunicações e monitoramento ambiental. Os novos contratos representam não apenas um aporte financeiro, mas também um voto de confiança no potencial tecnológico e inovador do Brasil. Notícia número 8. Brasil 247. 21 de dezembro de 2023. Governo Lula e Butantan fecham acordo de 386 milhões de reais para construir fábricas de vacinas de RNA e soros leofilizados. O Instituto Butantan assinou um acordo histórico com o Ministério da Saúde, com o objetivo de investir 386 milhões de reais na construção de uma fábrica de vacinas de RNA e na conclusão de uma fábrica de azedas leofilizadas no Parque Industrial do Instituto. O convênio, assinado pela Fundação Butantan, integra a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde, 6, lançada em setembro pelo governo federal. O investimento total é de 72 milhões de reais para a construção de uma fábrica de vacinas de RNA, tecnologia reconhecida internacionalmente, e de 222 milhões de reais para a leofilização da planta de processamento de azeda. A técnica de leofilização permitirá a preservação da azeda em temperatura ambiente, simplificando o transporte, armazenamento e uso em diferentes regiões do país. O projeto tem previsão de início no primeiro semestre de 2024, com financiamento garantido por meio de contratos com a Câmara Econômica Federal e convênio direto entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butanta. Notícia número 9. Diário do Amapá. 21 de dezembro de 2023. 23 Startup Certificada com Celo Amapá Conquista Primeiro Lugar do Programa Mulheres Inovadoras FINEP 2023. A Ibirabiodesig da Amazônia, primeira startup do Amapá, conquistou o título de primeira startup do Estado na produção sustentável de móveis de madeira. A empresa, que produz móveis de madeira 100% certificada, faz parte da política Celo Amapá, uma política pública que fortalece as características da região e agrega valor social, econômico, ambiental e cultural aos seus produtos. O Estado agora está focado em projetos nacionais, destacando a sustentabilidade e a inovação como forma de promover a produção sustentável e fomentar a economia mapaense.